Oi, 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 gatas, garotas, começando mais um vídeo aqui no canal e se você é nova por aqui, se inscreva aqui embaixo no botão vermelho, ativa também as notificações no sininho e enche esse vídeo de likes que vai me ajudar muito na divulgação, vai entregar para mais pessoas, então assim a gente se ajuda. Tour de hoje para vocês no Shopping Porto Brás com novidades de inverno, com casacos, blazers, conjuntos com blazer, looks assim com essa pegada bem invernal que a gente ama e eu tenho certeza que vocês vão pirar esse vídeo junto comigo. Honey Moda Feminina, loja número 536 aqui no piso térreo do Shopping Porto Brás para vocês. Gente, vou te mostrar a localização, fica logo aqui na entrada da parte nova do Shopping Porto Brás, tá? É a terceira loja que conta uma, duas, três, terceira loja com muita modinha incrível para vocês. Inclusive agora para o outono inverno, que é o que a gente já está buscando, as tendências do outono inverno. Cartãozinho da Honey Moda Feminina, eles estão localizados aqui no Shopping Porto Brás, na parte nova. Loja número 536 e eles enviam para todo o Brasil através de ônibus de excursão e correios, mínimo de 12 peças variadas. E aqui na loja vocês conseguem comprar tanto o atacado quanto o varejo. Vou deixar o link do WhatsApp para vocês fazerem as compras e do Instagram para vocês conferirem todas as novidades da marca. Vou mostrar para vocês então o casaco, tá? Porque está bem difícil de encontrar casaco nas lojas. Acho que vai começar ainda a chegar e eu vou já começar mostrando para vocês esse casaco xadrez. Ele tem um nome específico, deixo aí na tela para vocês, desse casaco xadrez que está belíssimo. Inclusive, gente, ele tem um trabalho bem especial. Vocês estão vendo essas tramas desse casaco? Não é um desenho, ele tem essa trama mesmo. Tá vendo que coisa mais linda? Ele é um casaco todo forrado por dentro. Inclusive esse aqui é um P que está no manequim que eu estou mostrando para vocês. Ele tem, gente, dois botões. Dois botões e você consegue fechar o botão. Tem aquele botão interno, sabe? Para você deixar ele bem fechadinho. E ele tem bolsas nas laterais. Não tem amarração, mas é um casaco bem pesadão, gente. Bem estiloso. Ele está muito bonito. Vocês encontram do P ao G, tá? Os looks aqui da loja. Com as tendências aqui para outono e inverno. Esse casaco está tão lindo, gente. Está saindo por R$240. Estou falando para vocês preço de atacado. E aí o varejo vai aumentar R$10 em cima de cada pecinha aí, dependendo do modelo, né? Olha que lindo, gente. Lembrando que o varejo somente é aqui na loja. E atacado, eles enviam para todo o Brasil um mínimo de 12 peças variadas. Se você achar que é muita peça, tem assessor em compras. Eu sempre deixo o link aí no box de informações para vocês. A Liz, ela vem aqui e compra para você e envia onde quer que você esteja. Aí eles combinaram, olha, com a saia de couro fake. Olha que saia maravilhosa, gente. Ela vai formando um evazê bem bonito. Com bastante caimento. Está lindíssima essa saia. E é uma saia de cintura alta com o passador de cinto. Nossa, eu achei ela tão incrível, gente. Achei que ficou um look tão diabo vesti-prada, sabe? A saia com esse casaco. Aí a saia de couro fake, vocês encontram do P ao G. Ela está saindo por R$120. Lembrando que é couro fake, tá? Não é couro de verdade. E eles combinaram a saia aqui com a camisa branca. Eu acho que a camisa branca tem que ter, né, gente? Vocês vão ver que aqui na loja tem muita opção legal de look. Que agora é, inclusive, camisas, blusas, né, agora para os dias mais frios. Essa aqui é uma camisa que ela tem os botões, olha, esmaltados. Um esmaltado fosco. Olha, achei ela bem legal. Camisa branca. Até soltou um pouquinho de pelo por causa do casaco. Mas ela é muito bonita, olha, com um bolsinho na lateral. E ela tem o botão aqui também, olha, saindo por R$85 no atacado. Com a iluminação do P ao G. Aqui ao lado também tem um look bem legal. Tudo nesse tom, tons mais neutros, né? Olha, calça de couro fake beige com uma fenda central. Na verdade ela não é beige, ela é off, né? Ó, zíper, passador, botãozinho. Tem bolsos aqui nas laterais. Eu achei ela também muito maravilhosa. Uma saia bem bonita. Saindo por R$100 no atacado. Numeração do P ao G. E eles combinaram, gente, com um conjuntinho de camisa. Um colete que tá muito bonitinho. Deixa eu mostrar mais detalhado pra vocês. Uma camisa branca básica. Um tricoline mais fininho, assim, mais confortável. E o coletinho por cima, tá vendo? Vem as duas peças juntas. Eles só vendem as peças juntas, tá? Mas aí quando você comprar, você pode usar separado. Pra colocar na loja de vocês, acho que vai vender bastante. Porque sai inverno, entra inverno. E essa tendência do coletinho com a camisa continua, gente. E é um tecido muito gostoso. Vocês encontram do P ao G o conjuntinho, tá? De camisa com colete saindo por R$80 no atacado. Também tá com preço maravilhoso. E eles combinaram, olha, com o colete de linho. O colete não, gente. Eu tô louca. O blazer de linho. Caramelo. Olha que bonito que tá esse blazer de linho, gente. Todo forrado também. Eu gosto muito de linho. É chiquésimo. Ó, ele tem bolsos. Aí manga. Ah, tem botões, ó. Tem botão, a manga também é toda forrada. Achei ele maravilhoso. Saindo por R$110 no atacado. Acho que tá com preço bem ok, viu, gente? Pra quem quer comprar atacado. Caso vocês não queiram comprar atacado e for comprar varejo, eu indico vocês comprarem blazer na Shein, tá? Mas eu achei que esse aqui tá bem bonito. E tem várias opções de blazers aqui que estão lindos, que eu já vou mostrar pra vocês. Vamos dar destaque pra este conjunto. Gente, que conjunto lindo. Um conjunto também no xadrez. Esse aqui, ele tem um tecido diferente do casaco. Olha, um tecido bem confortável também. Esse aqui é o desenho, tá? Ele não tem as tramas igual ao casaco. Todo forrado, ó. Tanto no corpo da peça, quanto nas mangas. Aí ele também tem dois botõezinhos aqui na frente. E tem o botãozinho interno pra fechar. E a parte de baixo que é a saia com quatro botões. Olha, linda a saia, gente. Também toda forrada, ó. Cadê? O forrinho dela ali, tá vendo? Toda forrada, gente. Conjunto do PLG saindo por R$190. Ele tá bem bonito. Aí aqui também tem outra opção de conjunto, que eu achei lindo. Olha que maravilhoso. Tendências agora, outono e inverno pra vocês. Conjunto de short com o blazer. Também só vende o conjunto, tá? Não vende peça separada. Gente, ele parece um blazer dos anos 90. O tecido, assim, ele é bem estruturado. Um blazer com ombreira. Todo forrado, tanto no corpo da peça, quanto nas mangas. Olha que lindo. E o short, que perfeito, gente. Com bolsinhos. Nossa, eu achei ele lindo. Muito estiloso, ó. Então tem conjunto com saia, conjunto com short. Esse aqui também saindo por R$190,00 com numerações do P ao G. Claro que não poderia faltar conjuntinho de couro fake também, né? Agora pro inverno. Temos aqui essa opção de jaquetinha com shorts, que é ótimo pra usar com meia calça. Fica lindo, gente. Principalmente com tênis, com bota, né? Fica muito bonito. Esse aqui é um conjunto, ó. Todo forrado. Mangas e corpo da peça. Forrado nesse tecido mais acetinado. E a bermudinha. A bermudinha não é forrada, ó. A bermudinha, tanto que ela é flanelada, tá vendo? Mas também bem graça. Bermudinha com bolsos. Sim, com bolsos. Olha que graça a jaquetinha, gente. Esse aqui é um P, que eu tô mostrando pra vocês. Saindo por R$170,00. Lindinho, com numerações do P ao G. Aí é só chamar aí no WhatsApp pra vocês verem variações das cores do que eu tô mostrando aqui. Mais uma opção de blazer aqui pra vocês. Agora eu vou pegar essa gama só de blazers, tá? Esse blazer azul, que tem uma manga bem diferenciada. Olha que legal, gente. A manga dele é 3 quartos, não é longa. E tem esse detalhe drapeado nela. Ó, esse aqui não tem bolsinhos. Todo forradinho. Também manga e corpo da peça. Ó, tem até um outro, um segundo botãozinho caso. Esse aqui caia. Olha que lindo, gente. Saindo por R$110,00. Esse aqui é um P. Aí, blazer de linho. Eu mostrei o caramelo pra vocês. Temos um beige aqui, ó. R$110,00. É o mesmo modelo que tava ali no manequim. Aí aqui já tem um modelo diferenciado também, que tá bem bonito. Esses blazers que eu tô mostrando pra vocês, olha, no corte de ataria. São blazers bem estruturados, com um corte mais quadrado. Não é aquele blazer acenturado. É aquele blazer mais over. Esse aqui, inclusive, é um G, ó. Gente, eles têm ombreira. Ó, manga longa. Olha o detalhe. Quatro botões nas mangas. Aí eles só têm um botãozinho. Bolso. Todo forrado também. Corpo da peça. E mangas. E esse aqui é aquele blazer que tem o rabinho atrás, sabe? Tem aquele cortezinho, aquela fenda bem sutil na parte de trás. Esse aqui saindo por R$130,00. Muito bonito, gente. Aí aqui tem outra opção também. Ó, vocês estão vendo as cores, os detalhes também. Que lindo. Aí variações dos blazers, tá? De cores. Tá vendo? É o mesmo blazer. Tô mostrando pra vocês, ó. Só que de cores diferentes. Esse aqui, inclusive, também tá super bonito. Deixa eu mostrar detalhe pra vocês, ó. E esse aqui, ele tem amarração bem diferente, ó. Tem o passador de cinto nas costas e amarração. Então, olha que graça que ele tá, gente. A cor dele também é maravilhoso, ó. Esses três modelos aqui que eu mostrei pra vocês. Saindo por R$130,00 cada um. Olha só que eu encontrei aqui um casaco de lã batida. No off, bem lindo. Ó, todo forradinho também. Manga e corpo da peça. Esse aqui não é tão compridão quanto o que eu mostrei ali no comecinho do vídeo pra vocês. Mas é um casaco de lã batida também, bem confortável, bem bonito. Ó, ele tem até a amarraçãozinha, tá vendo? Bem lindo, gente. Deixa eu ver esse aqui. Ele tem bolsas também na lateral, saindo por R$160,00. Esse aqui no P, que eu tô mostrando pra vocês. Aí é só checar certinho a disponibilidade de cores e tamanhos aí com a loja. Vou mostrar agora opções de conjuntos pra vocês. Olha que legal. Tem um conjunto no couro fake aqui, que ele é de calça. Ó, calça com elástico no ponho e bolso cargo. E a parte de cima, ao invés de ser uma jaqueta, é uma jaquetinha regata. Eu achei muito legal, que assim você consegue colocar a segunda pele por baixo. Muito legal, gente. Esse aqui saindo por R$130,00 nesse caramelo. Ah, ele é de zíper aqui. Muito lindo. E ó, tem opções de looks. É nutricomodal também, olha. Saia midi. Assim, bem ajustadinho. A blusinha mais ajustadinha também, manga longa. Saindo por R$120,00 o conjuntinho no modal. Aí tem também, olha, conjuntinho caramelo regata com a golinha, assim, golinha boba. E esse aqui é de calça. Olha que graça. Esse aqui, regatinha, saindo por R$120,00. Olha, calça com a regatinha. Gente, o modal bem confortável, viu? E tem listrado, olha esse aqui. Os botões na manga. E a saia com fenda. Saia midi, R$130,00. E tem os trejuntos também, olha, no modal, ó. Regatinha com calça e o casaqueto. Ó, tem assim no marrom. Tem a blusinha mais cavadinha também, ó. Regata. Esse aqui com bolso. Nossa, muito confortável, gente. Muito macio. E aqui, ó, saindo por R$150,00, gente. O trejuntos, calça, regata e o casaqueto, né? O cardigan. Também agora pro outono e inverno. Olha que legal. Eu achei muito diferente essa blusa. Que ela é uma blusa com gola. Tá vendo? Ela tem a gola. E esse decote V listradinha. Fica parecendo uma camisa mais comprida. Olha que linda, gente. Saindo por R$85,00. Tem tanto branca com listras pretas e preta com listras brancas. Achei maravilhoso. Tem colete também. Eu tava com muita saudade de colete, assim. É um maxi colete pra usar com shortinho por baixo, sabe? Meia calça. Também tá lindo. Colete saindo por R$130,00. Ele é todo forrado. E aqui em cima, gente, tem muitas opções em jaquetas. Ó, tem as jaquetas de couro fake aqui em cima. Olha que linda, gente. Saindo por R$160,00. Aí tem mais básica. Tem assim com fivela. Tem a marrom. E tem essas opções assim, olha. Tipo essa aqui, que ela é couro fake com essa pelúciazinha. Tá vendo? Saindo por R$250,00. Super estilosa, gente. As peças aqui estão lindíssimas. Inclusive ali tem mais jaquetas, ó. Tem rosa, mais opções de jaqueta no couro fake. Tanto mais compridinha quanto cropped, ó. Tem uma cropped aqui. Venham pessoalmente pra vocês conhecerem a loja. E quem for fazer as compras aí através do WhatsApp, não esqueçam de dizer que vocês viram aqui no canal da Tami Filório, que vai me ajudar bastante. Comenta aqui embaixo qual foi a sua peça favorita. E comenta também se você já conheceu essa loja ou conheceu aqui através do vídeo de tour do canal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. Até os próximos. Tchau!